começando mais um giro de enquetes quem vai ser eliminado da fazenda em é o sasha é a suelen ou é a vanessa você vai cumprir a partir de agora no giro de enquetes que está começando então já deixa o seu like se inscreve no canal se você não é inscrito depois da vinheta a gente confere quem vai ser eliminado olá olá para vocês é o chuengueira que tá na área aqui para comandar o giro de enquetes de hoje e a gente quer saber a sua opinião tá quem você quer que seja eliminado da fazenda no caso quem você salva né tem que voltar para salvar você salva quem o sasha bali você salva a vanessa ou você salva a suelen são as opções que temos hoje para a gente conferir né e as opções que você tem para salvar se você não gosta de nenhum deles não precisa votar em ninguém tá mas eu quero saber a opinião de vocês então já vai comentando bastante aí quem que vocês querem fora fala fora fulano quem vocês querem salvar também fala fica fulano tá é e comentem também deixa aqui no espaço de comentários a justificativa do porquê que você salva tal pessoa e porque que você quer que por exemplo a suelen quem seja eliminada ou sasha seja eliminado ou a vanessa seja eliminada tá vamos começar aqui conferindo então é o giro de enquetes do twitter ex primeiro na tela para vocês o resultado lá do votalhada quarta roça que peão você quer que fique temos o sasha recebendo a maioria dos votos com 38 por cento para ficar temos a a vanessa em segundo lugar com 35.2 por cento e a suelen com 26.8 por cento para permanecer no jogo tá será que esse vai ser o resultado a gente vai uma proximidade aí pelo menos é entre a suelen e os demais né vamos ver se a rejeição dela aumenta nas próximas a próxima enquete que a gente tem aqui para vocês é do lucas self quem você salva suelen recebendo a minoria dos votos sendo eliminada com a maior rejeição no caso 22.9 por cento dos votos a vanessa recebendo 33.6 e o sasha o mais bem votado com 43.5 por cento dos votos tá a próxima enquete que a gente tem aí na tela para vocês é enquete do dantinhas quem você quer que fique sasha 47.5 por cento dos votos a vanessa em segundo com 27.1 e a suelen recebendo incríveis 25.4 por cento tá caiu agora aí que tá sendo atualizado ao vivo tá 3.121 votos na enquete do dantinhas até o momento e tá bem próximo tá na margem de erros de erro ali a diferença entre suelen e vanessa tá será que a gente pode ter a permanência da suelen dentro da casa deixa o seu like comenta aí se você quer que isso aconteça ou se não quer que isso aconteça de maneira nenhuma tá vou criar aqui no chat para quem tá acompanhando o nosso giro de enquetes ao vivo também uma enquete aqui para a gente ver como é que tá o resumo é a opinião do público que tá acompanhando ao vivo quem você salva é vanessa suelen ou sasha bale sasha votem aí quem tá acompanhando a nossa live ao vivo aqui quem tá acompanhando no gravado se inscreve deixa o like e comenta quem você quer salvar e quem você quer fora da fazenda tá são três opções aí bons nomes tá eu tenho que admitir que no momento são bons nomes a própria vanessa surpreendendo ali com garra de não desistir da prova do fazendeiro tá vamos seguir aqui então com as enquetes agora a gente vai para a enquete do glorioso chico barney tá aí na tela para vocês quem você salva recebendo a maioria dos votos 44% temos o sasha em segundo temos a a vanessa com 29.5 por cento dos votos e a suelen recebendo 26.5 por cento dos votos na enquete do chico barney que no momento tem 2150 votos tá vamos girar aqui para a próxima para a próxima enquete temos a enquete do met bala na tela para vocês também quem você quer que continue na fazenda o sasha recebendo 43.4 por cento dos votos a vanessa com 31.8 e a suelen com 24.9 por cento dos votos até o momento tá esse é o resultado que a gente tem vamos seguir então para a próxima que a enquete do vai desmaiar temos 46.1 por cento para o sasha permanecer nessa com 28.3 e eliminada a suelen gervásio também tá em todas as enquetes por enquanto a suelen eliminada por mais que ela tem ali uma proximidade de cerca de 2 3 por cento para vanessa tá central reality enquete na tela para vocês também 44.3 por cento para o sasha bale 30 por cento para suelen permanecer e vanessa eliminada com 25.6 por cento então a primeira enquete que mostra a permanência da suelen tá o público que acompanha ali o central reality no momento 3.162 votos nesta enquete tá mantendo a suelen no jogo tá então a vanessa seria eliminada e eu quero saber a opinião de vocês isso é bom para o jogo é melhor a permanência da suelen do que da vanessa ou é melhor mandar ela para casa logo devido ao ranço tá incomodando demais e aí vocês pensar é só uma enquete não vai não tem mais esse resultado acontece uma vez só estão enganados tá aí na tela para você enquete do fórum pan também 42.2 por cento querendo a permanência do sasha 39.8 por cento querendo a permanência da suelen e eliminando a vanessa diz ali apenas 18 por cento dos votos tá então a gente já vê ali uma proximidade entre suelen e sasha o que mostra que tá completamente indefinido o resultado dessa roça a gente a gente vai ter que acompanhar todos os giros de enquete aqui no canal você confere então se você é novo aqui não perde tempo se inscreva ativa as notificações para não perder nenhuma live que a gente atualiza vocês como é que tá sendo resultado dessa dessa roça tá e segundo essas últimas duas enquetes a suelen permaneceria no jogo tá agora enquete aqui do dieguinho temos o seguinte resultado lá no no ex quem você salva sasha recebendo 43.6 por cento vanessa 37.8 e a suelen com 18.7 por cento sendo eliminada também então apenas duas enquetes de todas que a gente passou é tinha permanência a permanência da suelen na casa tá agora a gente vai conferir é a nossa enquete aqui na comunidade que a gente fez antes de começar a nossa live assim que foi aberta a votação quem você salva nessa roça e tá aí na tela para vocês o resultado é vanessa recebendo 42 por cento dos votos do público aqui do tutubes a o sasha com 51 por cento recebendo a maioria então e a suelen eliminada com oito por cento dos votos recebendo os mais seis mil votos até o momento nessa enquete então suelen saindo segundo público aqui do tutube tá quem você quer que fique coloca aí fica o nome da pessoa e quem você quer fora coloca o nome da pessoa também tá sei que muita gente tá mais votando por ranço do que por gostar de de pegar algum desses três aí que estão na roça então comenta bastante quem você quer na fazenda e quem que você não quer na fazenda também tá vamos agora é conferir a enquete do do uol deixa eu pegar para vocês aqui como é que tá o resultado até o momento para a gente ver e também vou pegar o resultado do notícias da tv tá primeiro vamos pelo pelo notícias da tv tá aqui na tela para vocês o o resultado é quem você quer que fique em a fazenda 16 na quarta roça o sasha bale está recebendo a maioria dos votos 52.81 a vanessa com 34.83 e a suelen com 12.33 por cento dos votos tá e agora enquete do uol na tela para vocês também 4.116 votos sasha com 44.2 por cento vanessa 37 e 63 e a sua suelen eliminada com 18.34 tá então o resultado é mostra a eliminação da suelen na maioria das enquetes tá e eu quero saber a sua opinião vamos de enquete de coração amarelo aqui para a gente saber como é que tá o termômetro do chat ao vivo seguinte se você quer fora sua a gente vai a enquete do coração amarelo é para eliminar tá só as outras que é para ficar se você quer fora suelen coloca coração verde neste set se você quer fora sasha coloca coração vermelho e se você quer fora vanessa coloca coração amarelo eu tenho uma leve impressão de que só vai aparecer coração verde aqui no chat mas mas é bom a gente conferir como é que tá o ranço do pessoal tá esse aqui é o nosso medidor de ranço aqui por enquanto agora alguns corações vermelhos aqui aparecendo mas a maioria é verde e passou alguns amarelos também é a maioria eu acho que o ranço vai prevalecer e não sei se vai dar para sua ele não em eu não sei se vai dar para sua ele não acho que ela vai acabar rodando nessa nessa roça né e o resultado da prova gostaram do resultado da prova quero que vocês comentem também tá bom e é isso eu acho eu achei uma prova bem chata por sinal que demorou horrores mas eu acho que que não tem escapatória acho que a a suelen vai acabar sendo eliminada é dessa semana mesmo por tudo que ela causou lá dentro todas as tretas o público tá com ranço é muito palavrão as pessoas estão cansadas disso já e e não tem o que fazer como eu disse são bons nomes tinham pessoas que apareciam menos ali no programa que poderiam ser eliminados no lugar de qualquer um desses três aqui é até o próprio eu acho que seria uma opção melhor para ser eliminado do que a própria suelen ou até que a própria vanessa mas não aconteceu né então se é para ser que a suelen vai embora e eu quero o seu comentário tá você tá acompanhando a gente aqui no gravado por gentileza deixe seu comentário comenta bastante é porque que você acha que a suelen tem que ser eliminada a mas o que vai valer meu comentário você comenta você dá seu argumento falar só ele tem que sair por isso isso e aquilo você pode mudar a opinião de outra pessoa que pensa diferente tá a eu quero que a vanessa fique porque eu acho que a sua ela entrega mais do que a vanessa então você vai lá e comenta o motivo que você quer prefere que a vanessa seja eliminada no caso se você quer que o sacha saia coloca lá eu acho que o sacha tem que sair porque ele é manipulador porque ele faz isso isso aquilo comenta tá deixa seu comentário aqui deixa seu like também a gente volta atualizar vocês aqui durante toda a nossa programação no canal 9 horas da manhã tem resumo para vocês 3 horas da tarde também e 5 horas da tarde vai ter plantão nessa quinta-feira para trazer giro de enquetes e mostrar como é que está a movimentação dentro da casa também e as 9 horas da noite a gente traz a última é o último panorama ali das enquetes o último votalhada mostrando como é que está o resultado porque pode mudar pode acontecer muita coisa a gente não sabe como é que a suelen vai se comportar amanhã dentro da casa a gente não sabe como a vanessa vai se comportar o próprio sacha né então acompanha aqui o canal para não perder nada deixa o seu like se inscreve aqui também tá é isso a gente fica por aqui muito obrigado pela sua presença deixa eu ver alguns comentários antes de ir embora que eu gosto de ler comentários por mim sairia a suelen e o sacha eu acho que aí o programa podia acabar já né aí é demais calma tem que ir por etapas tá mas entendo o ranço fica a vanessa disse aqui a net não é que eu gosto da suelen mas entre ela e nessa fora nessa disse aqui o rick monster eu acho que é muito peso de muitas pessoas não é porque a gente às vezes fala ah eu prefiro que a suelen fique que a gente gosta da suelen né muito pelo contrário a gente pensa no que ela pode proporcionar ali ela pode servir até mesmo de escada para que os outros que vocês gostam mesmo apareçam mais né a vanessa é muito planta disse aqui a keser dando a justificativa para ela ser eliminada mas sacha que aprova só o vt do yuri disse aqui a caneves boa eu acho que é um bom comentário para a gente fazer antes de finalizar eu acho que o yuri está forçando muito né quem é que acredita nesse chororô do yuri aí eu acho que ele está forçando demais não passa nem um pouquinho é verdade né muito vt muito vt é isso foi por você foi por nós foi por nós se era por você então deixava o sacha ganhar a mãe dele disse aqui a caneves pode ser não gosto da suelen mas entre ela e a nessa sai a nessa disse aqui a missionária também sacha campeão disse abrindo o negócio em casa tá fazendo um show disse aqui a jupira por mentiraria cadê sumiu suelen tem que sair porque ela tem a boca suja demais disse a vania então é o que eu penso né só teve praticamente só coração verde aqui então o ranço está instaurado provavelmente teremos suelen eliminada caso não mude nada né quem sabe o voto do carelli vale por um milhão de votos é possível também então é isso comenta aí deixa seu like se inscreve no canal amanhã a gente está de volta muito obrigado uma ótima noite para vocês atualizada a enquete do uol deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa provavelmente vai estar a mesma coisa aqui tá atualizou aqui mais mil votos na enquete do uol mas continua a mesma coisa deixa eu só finalizar essa nossa enquete aqui no chat para mostrar para vocês o que o público do ao vivo votou assim que aparecer Sasha 45% Vanessa 43% e suelen apenas 10% tá esses foram os votos aqui do pessoal que acompanhou o nosso vídeo de enquetes ao vivo muito obrigado uma boa noite e até amanhã tchau tchau tchau